Assistir aulas por meio de avatares digitais já é possível em uma faculdade de São Paulo. A Escola de Negócios da FIA criou uma sala com o uso do metaverso. A pandemia tornou a vida mais digital. Foi a tecnologia que permitiu a continuidade dos estudos, do trabalho e até do contato com as pessoas em tempos de isolamento. O planeta se transformou e no ano passado o metaverso ganhou destaque com a mudança do Facebook para a meta. O Facebook popularizou muito esse termo e é um conceito em construção. Mas existem algumas características onde a maioria dos especialistas podem chegar a um consenso. Metaverso é a terminologia usada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade por meio de dispositivos digitais. Várias pessoas precisam estar juntas, online, dentro desse mundo multiplayer. É necessário que exista uma continuidade no tempo, ou seja, quando você sai do metaverso ele continua existindo. Um universo que há muitos anos faz parte dos games. Mas que ao longo da pandemia passou a ser incorporado também em outras áreas, como no mundo dos negócios. Com home office, empresas criaram escritórios no metaverso, onde os funcionários se transformam em avatares. Você se sente como se estivesse em outro lugar, como se estivesse transportado para esse mundo. E agora o metaverso chegou também à sala de aula. Há alguns meses, esta faculdade de negócios em São Paulo criou uma sala que usa exatamente a realidade virtual para ensinar os alunos. Por meio desses óculos, a cada dia eles são transportados para os mais diversos ambientes. Tudo começou ano passado, quando eu ministrei as aulas pela ferramenta Zoom. Era muito chato, monótono, os alunos não entravam na sala de aula. Então eu falei, opa, temos que inovar, fazer algo. Que tal trazer um filme para o nosso mundo? Então eu pensei que se eu der uma aula no metaverso, quem está assistindo a aula parece que está num filme. E está fazendo uma interação em tempo real com o professor. Os cenários são bem diferentes do ambiente escolar. E hoje vamos ter uma aula diferente, uma aula nesta praia maravilhosa. Hoje será aqui um dia diferente. Os alunos aprovam. Colocou o óculos ali, você está em outro mundo, em outra realidade que você não quer mais sair. A pandemia fez com que todo mundo mudasse, mas eu não imaginei que a gente ia mudar para um mundo completamente diferente. Assim você se sente mais motivado, porque parece um jogo, né? Você está indo lá se divertir com seus amigos virtualmente e ainda parece que tudo é um joguinho, tal. Você parece que está jogando de fazer um jogo de aprender. A diretora explica que a tecnologia aproxima os estudantes do conhecimento. E aí eu quero entender o coração, vai ser de dentro para fora. É que com os óculos de realidade virtual, o aluno é transportado para qualquer lugar, inclusive para dentro do corpo humano, onde pode ficar frente a frente com qualquer órgão. Então é vivendo, entrando nessa realidade e convivendo, você faz parte da aula. Você não é mais um espectador. Especialistas dizem que o uso do óculos por mais de 40 minutos causa náuseas. Mas sem movimentos bruscos de vídeo, os alunos dizem que podem usar o equipamento por horas sem nenhum mal-estar. O problema da tecnologia hoje, segundo a diretora, é o alto preço do equipamento e a velocidade da internet, ainda defasada para a maioria dos brasileiros. Mas quando esses fatores deixarem de ser empecilhos, diretora e alunos dizem que todos têm muito a ganhar com esse tipo de aula. Ah, ganhamos muito, porque agora o aluno em qualquer lugar que ele tiver, ele vai entrar, ele vai querer vir para a aula. A pessoa saiu de uma reunião, ela entra, uma criança, ela entra, o planeta ganha, porque não tem esse deslocamento. A gente vai reduzir essa poluição e o aluno vai ficar apaixonado cada vez mais e dá 10 minutos, troca a cena, troca a roupa, troca tudo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? É tipo uma montanha russa em sala de aula. E aí E aí E aí E aí E aí